Galerinha do canal, estamos aqui com a família da Conceição, família do Kekê, cumprindo a nossa agenda de trazer todas as crianças do canal na pizzaria. Beleza, galera? Estão curtindo aí? De boa, de boa, de boa. Aqui estão as nossas gêmeas. O negócio tá bom, tá, meu filho? Vai melhorar amanhã. A minha mãe tentando torar aqui o ketchup. Meu Deus, caiu dentro do copo, gente. Pega, peraí que o tio vai abrir pra ti. Não, não, não. Esse negócio é ruim de abelha de mar, né? O cara tem que ter um dente. Eu tenho um dente. Eu tenho um dente, meu irmão, dente. Pega, neném, abriu. Deixa o tio colocar pra ti. Tio. Peraí, já tô indo. Eu quero ketchup não. Tu não quer ketchup não, Gustavo? Não tem mais nem. Come, vamos ver se tá bom. Aê, Gustavo vindo aqui. Jameson também, primo dos meninos. O que foi, gente? É pimentão, hein? É, pimentão. Acabei de falar. É uma pimenta gigante. Galera, coloquem nos comentários qual família vocês querem que a gente traga da próxima vez. Um abraço. Deu tudo certo. Tão de buchinho cheio. A barriga da minha filha tá doendo. Será que as lombriguinhas se mexendo? Não, né? Minha filha não tem não, né? Não. Gente, o que tem lombriguinha na barriga? Galera, hoje a gente tá aqui na... Poxa, eu não queria entregar o jogo pra vocês, mas a gente tá, ó... Na pizzaria, já indo embora. Não é isso? Tô tranquilo. Poxa, eu não queria... Poxa, eu não queria... Poxa, eu não queria... Poxa, eu não queria... Se você quer me... Poxa, eu não queria... Poxa, eu não queria... Se você ganhará... Maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away